Não, e o escritório da gerência é uma coisa maravilhosa, viu? A gente não vai servir cafezinho agora que eu tô economizando no café. Mas a gente sempre que pode traz um café, um bolinho... O que que é isso, hein? Café do que ainda aí? Já deve estar com a Chewbacca esturricada do sol, né? Ué, já não podia usar água. Agora não pode usar nem a laje. Querida, a laje não. Isso aqui é o escritório da gerência. Ai, como é que fica a minha marquinha? Quer uma marquinha? 37, 38. Você quer? Não. Ai, que porra. Ah, que chata. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não. Ô, graça! Que palhaçada é essa? Eu soube que tu anda vendendo ovo estragado aí, tirando a paz da comunidade? Tirando paz? De um lugar que não tem paz? Como é que eu vou tirar a paz que não tem paz? Eu vou entrar porque isso aqui já foi longe demais, tá? Eu te disse que ninguém fica me devendo, não te disse? Te disse. Te disse sim. Mas também disse que ia fazer um dentista aqui na comunidade e a única boca que toma conta é da boca de fumo. Ah, tá porra. É, isso é verdade, porque eu gasto a maior grana com dentista. Ah, e tu segue todas as instruções no dentista, né? Que tu vai no consultório e só vai com fio dentalzinho. Ah, toio. Tá indo onde? E a minha indenização? A tua indenização é... A gente vai ver depois. Uma situação, uma maneira de organizar isso. Tá bom? Tá do teu agrado? É o combo Canadá que eu vou te dar. Canadá? É, tira a brusa, a bermuda, Canadá. Vai lá. Ai, queria eu uma horinha extra aí pra me refrescar na piscina. Ah, porra. Só na irá. Não vou dar nada pra você, não. E deixa. Ô, minha gatinha. Tava pensando a gente dar uma chamegada aqui. O que você acha, hein? O que você acha? Acho que eu vou lá em casa fazer um chazinho afrodisíaco. Pra nós tomar e ficar no grau. Ai, Charles. Me dá um chá que eu te dou outra coisa, delícia. Eita, que assim eu fico doido. Melzinho no beijo. Ei, socrinha. Que bonito, hein? Eu sei disso. Obrigada, mas não sou mais pro teu bico. Quando eu te quis, tu não me quis, querida. Agora a fila andou. Eu estou comprometida. Chupa. Querida, isso pra ele é livramento, tá? Se você... Opa, até o governo eu vim aqui e foi confiscado. Para! Lava tudo que você quer. Arro de tempo! Marco, pelo amor de Deus. Fim do dia. Parou, quer parar com isso? O que você vai fazer? Estava seduzindo. Tu vai fechar o negócio da minha mãe? Era até melhor que eu fizesse. Porque depois que o Pablo saiu, ele ficou com um gombo tóxico, tudo esticado. Me dá isso aqui. Pensasse nisso antes de vender ovo podre na comunidade. Né, Graça? Esses ovos estão podres? Pra que você está querendo levar os ovos? Pra colocar suas coisinhas dentro? Pra virar o quê? O ovo da Pásco do cachimbo? Agora eu... Agora eu sei porque o coelhinho anda de olho vermelhinho. Soltando pipa. Ai, nossa, gente. Me deu uma tontura lá em cima. Ai, acho que eu estou passando mal. Tá gravando mais. Será? Até a tua nora. O que está sentindo, Sonaira? Essa hora? Ai, tontura, cansaço, moleza, uma vontade de fazer nada. Será que é doença? Não, preguiça. Mãe, para! Pode ser algum problema do ovo que ela está comendo. Que ovo, Maico? Você esqueceu que eu não estou comendo ovo? Eu estou fazendo dieta vegana? Esqueci. Gente, mas peraí. Se não foi o ovo, foi o que então? O que foi então? O que foi então? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O Vitor veio lá que foi embora. Foi grito, foi grito. Foi grito, foi grito. Foi grito, foi grito. O que foi isso? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Pelo amor, o que que houve? Essa água não está normal não, senhora. Estou tudo me coçando. Como é que ficou? Eu só ponho detergente neutro aqui. Eu não ponho nem crore. Para não ressecar o cabelo. Ah, mãe, por favor, resseca assim. Porque o teu cabelo está todo ressecado. Não, esse daqui está por causa do sol. Esse aqui está hidratadinho. Gente, essa água não pode estar suja porque eu troquei ontem depois que o Pará fez o tratamento da água na comunidade. É isso? Vamos ver o que é louco. Então... Oi, gente. Ai, que tesão. Falar um negócio pra vocês aqui, velho. Agora é sério. Eu tava... Ó, Pará, é sério. Eu tava tomando banho ali. Vocês acreditam que na hora que eu abri a ducha saiu aquela água, assim, amarela, igual um mês de égua. Parida? Meu Deus. Além de feio, agora tem que continuar? Sim.